R$ 35 mil será o preço da Super Meteor no Brasil. Quem dá mais? É, americano, durante os últimos tempos, a Super Meteor, que estava anunciada para o Brasil até mesmo no ano passado, demorou pra caramba pra chegar, né? E nós ficamos, de certa forma, trabalhando aqui nas redes sociais, trazendo as famosas regrinhas de três aqui do canal. Como nós sabemos que o lançamento da moto, embora a Royal Field tente manter um mistério, né? Apagou todas as postagens lá do Instagram, colocou só uma imagem dizendo que em breve nós teremos lançamento, que inclusive pode acontecer com mais de uma moto, hein? Eu tô pensando seriamente na Shotgun aparecendo junto e até mesmo, talvez, um Himalayan 450, hein? Será que seria possível? Mas o fato é que eu resolvi fazer a minha última regra de três antes do lançamento dessa moto e, obviamente, vai ser uma regra de três de tira-prova. Será que o americano de Araque está certo? Será que o americano de Araque está errado? Porque nós sabemos que nós gostamos de brincar com os números aqui no canal. Então eu quero apresentar pra vocês essa última regra de três que vai bem de encontro com a realidade do que nós podemos esperar baseado nos números. E aí eu já vou te falar de uma vez, né? Se você é uma pessoa que não curte números, ciência, nem assiste esse vídeo, tá? Não é no achismo, é na numerologia, papai. Vamos falar um pouquinho como que nós chegamos nesse preço final de 35 mil reais. Beleza, americano? Mas antes eu quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também pra dar aquela moral pra gente. Americano! Já ouviu falar em Moto Auto Custom, que é o nosso negócio, cara, a nossa empresa? Guidões, Seca Sovaco, Sissibar, tem acessórios em geral para o motociclista, então não perde não, meu filho. Cola lá, fala direto comigo se você quiser, faça um projetinho de customização pra sua moto com produtos com o melhor prazo de entrega do Brasil e no melhor preço do Brasil. Não gaste todo o seu salário pra customizar a sua moto, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá, americano! Como nós fizemos em outras épocas, né, só explicando rapidamente o que seria a nossa regrinha de três, ela é nada mais, nada menos que uma comparação de preços de motos que nós já temos aqui no Brasil, da Royanfield, no caso, né, e dessa vez eu escolhi duas motos, a Interceptor Caligreen, né, que é a moto Interceptor mais barata da Royanfield, inclusive aumentou um pouquinho no site, tá? Tô de olho lá, passou pra R$ 30.900,00, tá? E pegamos também a Meteor Fireball, que é a mais barata também na linha Meteor, na plataforma J, que aqui no Brasil custa R$ 23.790,00. Nós temos essas mesmas motos sendo vendidas nos Estados Unidos e nós temos, além de tudo, também a Super Meteor sendo vendida lá na terra do Tio Sam já há algum tempinho, né? Então, com esses preços que nós temos das motos aqui no Brasil e também da moto Interceptor, Super Meteor e Fireball que nós temos dessas motos lá nos Estados Unidos, nós podemos fazer uma regra de três, que é um comparativo baseado na proporção. Então, lá nos Estados Unidos, vou começar com o Interceptor, tá? O Interceptor Caligreen, que é a mesma que nós temos aqui no site da Royanfield do Brasil, custa R$ 6.149,00. Se você olhar no Google agora, a conversão do dólar pra real hoje tá R$ 5,00, né? R$ 1,00, aliás, R$ 5,00, é o que equivale a R$ 1,00, né? Então, fazendo a conversão direta aqui, seria aqui no Brasil R$ 30.745,00, R$ 6.149,00, que é o preço da Interceptor Caligreen, tá? A Meteor Fireball, por sua vez, custa lá R$ 6.000,00, aliás, R$ 4.699,00, que daria um total de R$ 23.495,00. Aqui no Brasil, as duas motos, né? Tanto a Interceptor quanto a Meteor, né? A Interceptor Caligreen, custa no site, se você olhar agora no site da Royanfield, vai estar o preço lá de R$ 30.900,00. E a Meteor Fireball, custa aqui no Brasil, no site da Royanfield, obviamente é um preço de site, tá? Não tá incluso o tal do frete, né? Que também nós não concordamos, que acaba sendo um ágio. Custa R$ 23.790,00 aqui do Brasil. Se nós fizermos a diferença de preço dessas motos, né? Do preço aqui no Brasil para o preço dos Estados Unidos, a Interceptor Caligreen daria uma diferença de R$ 155,00, apenas. Ela custa R$ 30.900,00 e lá R$ 30.745,00. Ao passo que a Meteor Fireball daria uma diferença de R$ 295,00. Lá ela custa R$ 23.495,00 e aqui ela custa R$ 23.790,00. Se nós pegarmos essa diferença de preço e transformarmos em uma proporção, R$ 155,00, significa 0,5% de R$ 30.745,00, ou seja, ela custa 0,5% a mais aqui no Brasil. Já a Meteor Fireball, eu estava falando da Interceptor Caligreen, a Meteor Fireball custa R$ 295,00 a mais, que proporcionalmente significa exatamente 1,25% a mais aqui no Brasil. Se nós pegarmos esse valor e aplicarmos em cima do preço da Super Meteor Astral Black, lá nos Estados Unidos, que custa R$ 6.999,00, convertendo para real R$ 34.995,00, nós conseguimos chegar no preço, ou no suposto preço, da Super Meteor 650 aqui no Brasil. Por quê? Essa diferença de preço e essa proporção, nela nós temos aí toda a carga tributária que é incendida aqui no Brasil. Então nós sabemos que lá nos Estados Unidos ela custa R$ 34.995,00, aplicando o percentual da Interceptor, nós teríamos um total de R$ 35.171,42,00. E fazendo a mesma coisa com a diferença de preço da Meteor Fireball, nós teríamos um total aí de, aplicando 1,25% em cima desse preço da Super Meteor nos Estados Unidos, de R$ 35.434,39. Óbvio, a regra de três, pessoal, ela é nada mais, nada menos do que uma aproximação. Agora, se nós pensarmos em tudo que aconteceu pouco tempo atrás, naquela revelação de preços ali, pela Conconcionada de Campinas, ficaria em cima de R$ 34.000,00, variando até R$ 38.000,00, dependendo do modelo da Super Meteor, acabou que nós conseguimos ficar dentro de uma faixa de preço das coisas que estão sendo comentadas por aí. Então, aparentemente, o preço dessa moto deve ficar em cima desse valor aí, dos R$ 35.000,00, R$ 34.000,00, R$ 36.000,00, vamos colocar assim. E você, o que você acha dessa história toda? Chutaria um preço para essa moto? Vamos aguardar segunda-feira, dia 8, inclusive tem uma live aqui no canal, concomitante com a live da Royal Field, para a gente revelar essa moto e esses preços aí, se é que eles vão revelar os preços. Mas se não, a minha dica está aí, eu aposto nos R$ 35.000,00. E você, aposta em qual preço? Conta aí para nós o seu comentário, é muito importante e ajuda a gente a se manter relevantes aqui no YouTube e ajuda a impulsionar o canal. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um like, deixa um comentário e dá aquela moral para a gente. Um abraço para você, excelente semana, uma semana abençoada e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.